É uma questão muito interessante porque vai aprender a relacionar variáveis de uma função ou de uma expressão. Vê em volume, questão número 4. Sob pressão constante, concluiu-se que o volume V em litros de um gás e a temperatura em graus Celsius estão relacionados por meio da equação. V igual a V0 mais V0 dividido por 273 vezes T. Onde V0 denota o volume do gás a zero graus Celsius. Assim, a expressão que define a temperatura como função do volume é. Então, preste atenção. Ele está dando o volume em função da temperatura. E agora ele quer que você encontre a expressão da temperatura em função do volume. Ou seja, ele quer que você isole o T. Então, para fazer essa questão, é só usar as quatro alterações. Vamos isolar o T. Vamos comigo ver como é que a gente vai fazer? As alternativas são essas. E vamos lá. Seja a expressão V igual a V0 mais V0 sobre 273 vezes T. Vamos isolar o T. Para isso, o que é que eu vou fazer? Eu vou passar o V0 para lá. Passei para o outro lado. V menos V0 é igual a V0 sobre 273 vezes T. Aí, o 273 está dividindo. Por que temos que dividir nessa vida? Porque quando passados para o outro lado, Jesus irá multiplicar nossas bênçãos. Amém? Valeu, irmão. Então, 273 que multiplica V menos V0, igual a V0 vezes T. Aí, só ajeitando aqui. O V0 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, T igual a 273 que multiplica V menos V0 sobre V0. Ou seja, T igual a 273 que multiplica V menos V0 sobre V0. Letra E. Alternativa correta. Questão interessante. Porque trabalha com as quatro operações. Quando passa para o outro lado, troca o sinal. E quando está multiplicando, passa dividindo. Então, se liga aí para não se atrapalhar. Refaça. Belíssima questão.